Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe! Loteamento Dom Jaime, lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime, construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio, hospital de olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Dois corpos carbonizados são encontrados na Cascaleira, em Três Lagoas. Mais um acidente de trânsito com vítima é registrado na cidade. A semana começa com 168 oportunidades de emprego na casa do trabalhador. E a semana começa também com instabilidade e alerta de tempestade em Mato Grosso do Sul. Faltam apenas seis dias para as eleições deste ano. Vamos saber hoje o que pode e o que não pode no dia e também na semana que antecede o pleito. E cães e gatos foram vacinados em 30 pontos de vacinação na cidade. Novo presidente da feira é eleito com 68, 63% de aprovação. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Estamos mais próximos ainda das eleições 2022 e neste ano a grande novidade é a acessibilidade, viu? Daqui a pouco reportagem completa sobre esse assunto no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati? Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Os profissionais de educação física passam por capacitação de primeiros socorros. E na capital, uma professora salvou um menino de oito anos que havia se engasgado dentro da sala de aula. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Agora são 6h37 e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 26 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Olha, 20 graus nesta manhã aqui em Três Lagoas, nesse momento, né? Já teve um pouquinho menos. E a umidade relativa do ar em 61%. E será que vem chuva ainda, Ana? Vem chuva, viu, Antônio Luiz? Vem chuva, gente. Se preparem, viu? Porque a semana promete ser de bastante chuva, bastante chuvosa em Mato Grosso do Sul, com previsões e tempestade durante os próximos dias, viu? As temperaturas devem amenizar, inclusive, esse calorão que tem feito e devem registrar temperaturas bem agradáveis entre 13 e 24 graus aqui em Mato Grosso do Sul. Conforme o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, gente, pode chover um acumulado entre 30 e 60 milímetros, tá? E pode chegar de 50 a 100 milímetros por dia também. Ventos intensos que podem chegar a rajadas de 100 quilômetros por hora e queda de graniz estão previstos para esta semana aqui em Mato Grosso do Sul. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. Então, a previsão é de chuva para esta semana aqui em Mato Grosso do Sul, inclusive para Três Lagoas. Desde ontem, né, à tarde, o tempo já começou a mudar, já começou a refrescar um pouco, fez um calor aí no sábado, domingo de manhã, mas ontem à tarde já começou a mudar o tempo. Hoje já amanheceu, assim, uma temperatura bem mais fresquinha, mais agradável e ao longo desta semana, Antônio Luiz, pode se preparando, viu? Pode preparar o casaco, o guarda-chuva, porque tem previsão de chuva. Vai cair a temperatura, queda na temperatura, mas não é aquele frio, não, viu? É, porque de sexta para sábado a gente teve um friozinho, né? É, esse friozinho, assim, essa temperatura, 14 graus, né? Então, as madrugadas, as manhãs, amanhãs são mais geladas, ao longo do dia esquenta um pouquinho, mas vai ser, assim, temperatura mais agradável, não deve passar dos 30, 40 graus, assim, vai ficar, né, 24, 25, temperatura agradável e com previsão de chuva, viu? Bastante chuva para essa semana aqui em Mato Grosso do Sul, então... Não é ruim, não, tá? Não, é ótimo chover, só que a ONU com alerta de tempestade, viu, gente? Tem alerta de tempestade aqui para algumas cidades de Mato Grosso do Sul, ventos fortes, inclusive, então vai sair de casa, já deixa a casa fechada, já se prepare, leva o guarda-chuva porque pode chover com vento, viu? Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40, daqui a pouquinho nós vamos ao vivo com o Israel Espíndola, que vai trazer informações para a gente a respeito, olha só, gente, dois corpos foram encontrados carbonizados neste final de semana aqui em Três Lagoas, na região da Cascaleira, daqui a pouquinho todos os detalhes a respeito aí desses crimes registrados aqui em Três Lagoas, a gente vai entender melhor o que teria acontecido, porque que essas duas pessoas foram carbonizadas na Cascaleira aqui em Três Lagoas, né? Neste final de semana, a ciclista que fazia trilha aí na Cascaleira acabou encontrando um corpo, no dia seguinte mais um corpo foi encontrado, dois corpos carbonizados, e daqui a pouquinho todos os detalhes a respeito deste crime. 6 e 41 agora, 6 horas e 41 minutos, mas a gente já começa também o RCN Notícias falando de eleições, porque, gente, faltam apenas seis dias para as eleições, viu? É, faltam apenas seis dias para as eleições, faltam seis dias para os eleitores irem às urnas da cidade, das urnas, né, para votar, faltam apenas, então, as seis dias para os eleitores irem às urnas, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul publicou, inclusive, alerta, viu, gente, de reforço, principalmente para quem vota pela primeira vez, o que é permitido e o que não é permitido aí nesse período, isso para evitar problemas com a justiça eleitoral. Então, antes de sair de casa, gente, atenção, é preciso conferir onde fica a sessão eleitoral, depois ir até o local com o título de eleitor, na versão digital, pelo aplicativo e-título, ou em papel, ou um documento oficial com foto, não tem necessidade de levar o título, tá, gente? Você perdeu, não sabe onde está o título, o importante é você saber onde você vota e compareça com o documento que tem a foto, tá? Você consegue votar. E no dia, gente, da eleição, no dia autorizado, que o eleitor leve um lembrete, contendo aí o nome, o número dos seus candidatos, tá, para facilitar na hora do voto. Você pode fazer uma colinha, porque como são cinco candidatos, são muitos candidatos, gente, para essa eleição, não é fácil decorar todos os números, então você pode ir lá anotar na colinha o número do presidente da República, do senador, do deputado estadual, do deputado federal e do senador. Também é permitido, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa, tá, da preferência do partido político, da coligação da federação, do candidato ou da candidata, tá, revelado exclusivamente pelo uso de banners, broches e adesivos e também camisetas. Você pode, individualmente, ir lá, com a camiseta do seu candidato, do partido político, estar ali na frente, sem problema nenhum, mas desde que seja individual, não pode ter aglomeração. E de acordo com as regras, é vedado até o término do horário da votação, a aglomeração de cabos eleitorais, tá, de eleitores com vestuários padronizado, com o uso de bandeiras, broches, adesivos de modo que caracterize manifestação. O que eu falei, você, individualmente, você pode ir lá, tranquilo, com o seu brochinho lá, do seu candidato, com a camiseta mais individual. Nada de aglomeração, cabos eleitorais, isso é proibido. E é completamente proibido também, gente, levar celular, viu, nessa eleição não será permitido levar celular, câmara ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto para a cabine. Essa prática é considerada crime com detenção de até dois anos, viu. Na eleição passada, a gente viu pessoas fazendo selfie ali na cabine de votação. Então, esse ano, você não vai conseguir nem entrar com o celular na cabine de votação. Você vai ter que deixar ali com o mesário. Não será permitido levar celular. O ideal é que você deixe ali no carro ou com alguém do lado de fora da sessão eleitoral, depois você pega. Então, não será permitido celular na cabine de votação. Daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais do que pode, do que não pode para o dia da eleição. 6h44, falando ainda em eleição, gente, os eleitores com deficiências terão acesso, viu, a dispositivos de acessibilidade para poder votar no dia 2 de outubro agora. Uma novidade neste ano é a urna eletrônica com conta com o intérprete de Libras, tá. As urnas eletrônicas terão o intérprete de Libras ali para facilitar a votação das pessoas surdas. A candidata mais famosa das eleições de 2022 é ela. A intérprete de Libras que vai aparecer em todas as urnas no pleito deste ano. A novidade tem foco nos eleitores com deficiência auditiva que, pelo primeiro ano, terão acesso a dispositivos de acessibilidade para poder votar nas eleições gerais de 2 de outubro. A intérprete de Libras, a linguagem brasileira de sinais, estará presente em todas as urnas eletrônicas, como explica Vanessa Barroso, chefe da 51ª Zona Eleitoral. Tem essa preocupação já há vários anos na justiça eleitoral da acessibilidade com a urna eletrônica e aí andamos, caminhamos mais um pouquinho aí nessa eleição de 2022. Todas as 577 mil urnas eletrônicas do país vão trazer o novo modelo, que conta com o intérprete de Libras na tela, indicando os cargos em que os candidatos estão disputando. A ação faz parte do projeto Votar Sem Barreiras. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, em Três Lagoas, são mais de 88 mil pessoas aptas a votar. Deste total, 249 têm alguma deficiência. 67 deles são deficientes visuais, 40 têm deficiência auditiva, 124 possuem deficiência em locomoção e 18 possuem alguma deficiência para exercer o voto. A grande novidade das eleições de 2022 é a tradução em Libras. E é justamente a região centro-oeste do país a que mais concentra eleitores com deficiência auditiva cadastrados para votar. Em todo o país, são mais de 111 mil eleitores com deficiência auditiva, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. A cidadania, né? Quanto mais incluído, a inclusão é sinônimo de cidadania. As adaptações no sistema das urnas foram pensadas para melhorar a acessibilidade e facilitar o direito de toda a população em exercer o voto. Mesmo porque, além dos eleitores surdos, quem possui qualquer outra deficiência também terá a mesma garantia. A exemplo, o deficiente visual. Também tem a possibilidade do fone e ouvir os números quando ele está digitando. Ele ouve o número que ele digitou, confirma. Tudo vai sendo passado para ele pelo fone. O cadeirante a gente busca, aqui nas nossas sessões, sempre instalar as sessões em locais que sejam de fácil mobilidade, o mais fácil possível. Em Três Lagoas, outra inovação será a disponibilidade de uma intérprete durante todo o domingo de eleições em 2 de outubro. Sim, essa intérprete, ela nos procurou voluntariamente e ela estará aqui no cartório durante todo o dia da eleição. Então, se houver necessidade, dificuldade na comunicação e precisar da ajuda dessa intérprete, ela vai se dirigir até o local de votação e ajudar com a questão. Pois é, gente. Então, no dia 2 de outubro, 163 milhões, na verdade, 163 mil sessões com acessibilidade devem receber mais de 1 milhão e 200 mil eleitores com deficiência em todo o Brasil, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda 476 pessoas que concorrem a algum cargo no pleito de 2022. Mais da metade, ou seja, 264, são candidatos com deficiência física, seguido aí pelas deficiências visual, que são 115, e auditivas 59. Entre os candidatos, 13 são pessoas com transtorno do espectro autista. O voto no Brasil é obrigatório para brasileiros que tenham 18 anos e menos de 70 anos. De acordo com a Constituição Federal, de 88, ele é facultativo apenas para jovens com idade entre 16 e 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos também. Pessoas com deficiência alfabetizadas, portanto, têm o direito e o dever de votar. Nesses casos, o alistamento eleitoral pode ser facultativo nas situações em que a deficiência física ou intelectual ou condição da pessoa que se torna extremamente oneroso o exercício do voto. A necessidade de quitação eleitoral permanente é analisado por um juiz com base na documentação apresentada, a qual deve comprovar a dificuldade com o laudo médico, por exemplo. Além de locais de votação acessíveis e recursos de acessibilidade, na própria urna, pessoas com deficiência têm direito a acompanhante, sendo permitido, inclusive, digitar os números na urna. O acompanhante, no entanto, não poderá estar a serviço da justiça eleitoral, de partidos políticos ou federação de partidos. O TSE destaca que como o voto é um ato personalíssimo, a pessoa com deficiência deve manifestar a vontade de votar e de ser acompanhada. No ano da eleição, as pessoas com deficiência devem informar à justiça eleitoral situações que dificultem o exercício do voto para que o local de votação seja adaptado. Neste ano, o prazo para essa comunicação terminou no dia 4 de maio e os pedidos de transferência dos locais de votação puderam ser feitos até o dia 18 de agosto. De acordo com o TSE, no entanto, mesmo que o eleitor tenha perdido os prazos, ele deve comunicar as limitações aos mesários no dia da eleição para que a justiça eleitoral providencie soluções possíveis no dia do pleito, garantindo, assim, o exercício da cidadania. O eleitor pode, também, no dia das eleições, preencher o formulário de identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida para autorizar o juiz eleitoral a anotar a deficiência no cadastro eleitoral. 6h51 agora? 6h51. Vamos de informações agora do setor policial? O Israel Espíndola chega trazendo agora detalhes para a gente a respeito de dois corpos que foram encontrados carbonizados na cascaleira aqui em Três Lagoas. É isso mesmo, Israel Espíndola? Bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que estão aí assistindo e ouvindo, né, o RCN Notícias da segunda-feira. Ana, no sábado à tarde, por volta das 17h45, um corpo foi encontrado carbonizado ali na região do núcleo industrial bem próximo da cascaleira. Inclusive, este corpo tinha tatuado aí a escrita de Elias. então, o delegado que está sob investigação deste caso pede para as pessoas que conheçam, né, algum cidadão que tenha a tatuagem para que compareçam na delegacia para dar mais detalhes. Ele foi encontrado carbonizado no final da tarde do sábado e o SIG, o Serviço de Investigações Gerais, que está coordenando aí as apurações do que teria acontecido para que este corpo fosse carbonizado. menos de 24 horas ontem, já na manhã de domingo, por volta aí das 7h da manhã, um corpo de um homem de aproximadamente de 35 a 40 anos de idade foi encontrado morto ali na região da cascaleiras por um grupo que perfaz trilhas, né? A gente sabe que todo domingo vários grupos fazem trilhas naquela região e um desses grupos acabou encontrando este corpo. O corpo do domingo, viu, Ana, havia perfurações e não foi, não era nem não carbonizado. Então, no sábado, um homem foi encontrado carbonizado e no domingo, este segundo homem foi encontrado morto com marca de perfurações. O SIG também, o Serviço de Investigações Gerais, está à frente desse caso buscando saber aí o porquê e os motivos, né? Sobre o primeiro caso que aconteceu no sábado, na terceira delegacia de Polícia Civil, havia já o registro de pessoas desaparecidas, mas não foi confirmado aí a identidade de ambos que foram encontrados aí neste final de semana, viu, Ana? Então, havia o registro de pessoas desaparecidas na terceira delegacia de Polícia Civil, mas não foi confirmado aí a identidade de ambos, tanto do corpo de um homem encontrado carbonizado no sábado, quanto o corpo do homem que foi encontrado no domingo com marca de perfurações. Ana, daqui a pouco eu volto com mais informações do setor policial, porque houve morte novamente no trânsito de Três Lagoas. Volto com você. Obrigada, Israel. E já já o Israel vai trazer mais detalhes a respeito aí desses corpos, né, que foram encontrados na cascaleira. A gente vai tentar falar com o delegado aí responsável por esse caso, porque, gente, a informação que a gente obteve é que em um dos casos a pessoa que foi morta teria sido acusada de abuso sexual, viu? Seria uma pessoa que teria abusado do próprio filho de uma criança, da própria filha, na verdade, de uma criança, e aí por isso que essa teria talvez sido a causa da morte, né, por isso que ele teria sido encontrado aí na cascaleira. Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes para ver se essas informações realmente procedem, se esse caso estaria relacionado a uma pessoa que estaria abusando da própria filha. 6h55 agora? 6h55min? Antônio Luiz, é hora da gente falar da promoção Piques Verde Amarelo, que é a promoção que é o maior sucesso em Três Lagoas, a promoção do Grupo RCN de Comunicação, que sorteia toda sexta-feira R$ 500,00, Antônio Luiz. Pois é, Ana, não dá para perder, não, são um quinhentão aí, ajudando aí no orçamento, olha, e que ajuda, né? Então, para você participar é muito fácil, é só você, você pode comprar nas empresas que são parceiras e tem um cupom virtual que você vai receber e concorre a R$ 500,00. Ganha você e ganha o vendedor também. Tem mais R$ 500,00 você participando aqui da programação da Cultura FM, da TVCHD, da Band FM. Aqui, no caso, você acessa e manda o seu bom dia pelo nosso 999840163, vai receber um link de volta, você preenche ali o cadastro, coloca a senha Rio Piscinas e pronto. Já está feitinho, já você pode concorrer, pode ganhar R$ 500,00 nessa promoção show de bola do Grupo RCN. Aliás, é o único grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200,00 toda sexta-feira, né, Ana? Exatamente. Não dá pra perder isso, não. Não, não. Sexta-feira já tivemos mais um sorteio, sexta-semana agora, mais R$ 500,00, viu, gente? Bora participar? No final do RCN Notícias de hoje, vamos fazer o sorteio de uma pessoa, de um ouvinte, de um espectador, enfim, quem está acompanhando pela TV, pelas redes sociais, pela rádio. No final do RCN Notícias de hoje, vamos fazer o sorteio de quem vai pra final na sexta-feira. É facinho pra participar, manda um oi, um bom dia para o 999840163, preenche o formulário, coloque a senha Rio Piscinas e você já vai estar concorrendo a R$ 500,00. Boa sorte. E eu quero agradecer aqui a audiência da Margarete Lopes, já na sintonia, né, Margarete? Obrigada pela audiência. A Lúcia Rodrigues também está aqui comigo. A Margarete Lopes diz, olha, bora, falta seis dias só pras eleições. Gente, você acredita? Eu estava achando que ia ser no outro final de semana ainda, no outro, no domingo não, gente, já é domingo agora. Agora é domingo, já passou. Nossa, voando, hein? Exato. Pois é, gente, eu achei que tivesse mais uma semana, mais duas ainda não. Já é domingo agora, hein? É a hora decisiva, hein? E aí, você já definiu o seu candidato, já está tudo certinho, está em dúvida ainda? Tem muita gente com dúvida ainda, Não, acho que nem tanto para presidente, mas eu acho que para deputado tem muita gente em dúvida em quem votar ainda, muita gente desconhecida. O José Andréa da Silva também na audiência, obrigada pela sintonia. O Francisco Bandeira Carvalho também, ele diz, olha, está chegando a hora. O Olinto Ferreira também na audiência, Laudemir Alves, o Mário Ferreira Medeiros, a Diná Souza, o Gilson Silva, obrigada, viu, Gilson, pelo carinho, pela audiência, o Ribamar Leite no Jardim Alvorada, a Regiane Ferreira, bom dia, obrigada pela audiência, o Ivanildo Secundino também na audiência, obrigada, viu, pela tua participação, o Ivanildo já definiu o seu candidato, né? Noemi Medeiros também na audiência, bom dia, lindona, Senuir Cassiano, a Cris Oliveira Simões, desejando uma semana abençoada pra você também, viu, Cris, uma semana maravilhosa, Guzilene Ferreira de Paula Dourado também na audiência, ela está lá na Vila Carioca na audiência, obrigada, ela está com a filhinha dela, a Estherzinha, obrigada pela audiência, vocês duas, a Ana Paula também na audiência, o Marcos Antônio Gomes, obrigada, uma ótima semana pra você também, o Elias Mente Costa também na sintonia, o Cícero Flamenguista também na audiência, obrigada, viu, Cícero, pela sintonia, o IDN Lino Costa também está aqui comigo, quem mais mandou recadinho já pra gente, a Francinete Lima, ela diz, bom dia, Ana, aqui em Cianorte, no Paraná, choveu muito, a noite toda, e ainda está chovendo, olha que gostoso, aqui não, viu, em Três Lagos está tempo de chuva, e a previsão é de chuva pra esta semana, final de semana não choveu, mas pra esta semana tem previsão de chuva, viu, gente, o Nivan Lobato também na audiência, obrigada pela sintonia, a Keila Marques, ela está perguntando, bom dia, o meu título de eleitor é de Três Lagos, eu posso votar em outra cidade? Olha, Keila, vota em trânsito somente para cidades com mais de 200 mil habitantes, tá, no caso, Três Lagos não tem voto em trânsito, somente pra quem está em Dourados, pra quem vota em Dourados, e Campo Grande, só pra quem está em Dourados, em Campo Grande, consegue votar, mesmo não sendo da cidade, tá, vota em trânsito só pra cidades com mais de 200 mil habitantes, no caso, em Mato Grosso do Sul, apenas duas cidades tem mais de 200 mil habitantes, que é Dourados e Campo Grande. A Selma Carneiro também na audiência, obrigada Selma pela sintonia, a Josélia Ribeiro na audiência, o Aparecido Tavares, a Laís Medina Santana, Floresvaldo Quirino também está aqui comigo, o Marcos Uchoa, a Lívia Caroline também na audiência, Maria Terezinha Lima, obrigada, viu, a Marilenir Ferreira, a Edilene Marques desejando uma ótima semana pra todos, a Jequeline Lopes Paz também na audiência, muito obrigada a todos vocês pela audiência, pela companhia, são sete horas em ponto, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, já já mais detalhes sobre o setor policial, a gente vai continuar falando aí a respeito desses corpos que foram encontrados na Cascaleira aqui em Três Lagoas e vamos falar também de mais acidentes de trânsito com vítima daqui a pouquinho. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCM Notícias Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e Região. Sempre que alguém deixa de se vacinar, uma brecha se abre. Para que sintomas de covid ou gripe se manifestem de forma grave. Para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam. Está na hora de fechar o ciclo de imunização. Compareça uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação. Governo de Mato Grosso do Sul. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos A palestra começa pontualmente às sete da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra rcn em ação e garanta seu ingresso. RCN em ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae A Força do Empreendedor Brasileiro Clínica Harmonização Brasil É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. Brasil No ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção, Loteamento OT. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias Agora às sete horas e cinco minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu falo para você agora de um parceiro na sua construção, na sua reforma que é a merchan, a estoque e materiais de construção. Para estoque e materiais de construção construir é mais que vender os produtos para sua construção, para sua reforma. Construir para estoque e materiais de construção é participar. Está aí a seu lado em todos os momentos. E na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. estoque e materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini 3565 telefone é 35220454 Construa com a estoque e materiais de construção. Ana? Agora são sete horas e seis minutos sete e seis o Isael já está aí? Já? Então vamos lá vamos ao vivo com ele o Isael Espíndola que tem mais informações para a gente do setor policial Isael Espíndola quais são as informações agora? Bom dia Ana novamente bom dia a todos pois é agora uma triste estatística da violência do trânsito aqui de Três Lagoas neste domingo um homem de 29 anos morreu aí decorrente a um acidente de trânsito ocorrido na rua Bruno Garcia ele tinha 29 anos e sofreu fratura exposta da tíbia esquerda e várias escoriações ele foi socorrido pela humanidade por uma equipe do SAMU encaminhado aí para o hospital auxiliadora mas infelizmente Ana não resistiu aí aos traumas né às escoriações e morreu na tarde de ontem no hospital auxiliadora isso mostra a violência no trânsito aqui em nossa cidade que realmente as pessoas não respeitam a sinalização não respeitam a legislação e nessa segunda-feira infelizmente uma família aí está chorando a perda né deste jovem de 29 anos que morreu decorrente a um acidente de trânsito outra coisa Ana que também aqui em Terezagoras acontece todo santo dia é o tal do estelionato e parece que as pessoas fazem questão de cair no golpe aí da internet e nesta e neste domingo um homem de 36 anos se ficou ali iludido né sentindo ambicioso ao ver um anúncio de uma bicicleta elétrica pelo Facebook achando que ia tirar proveito entrou em contato aí com o golpista né pelo DDD 17 esse golpista se apresentou aí como Dantas meu nome é Dantas a bicicleta elétrica é isso mesmo o valor aí tá por este preço e você pode vir aqui ver a bicicleta que ela está localizada no Jardim Carioca só que é o seguinte você vem aqui ver a bicicleta mas não fala para ninguém não que estamos negociando essa bicicleta mesmo assim diante de todos esses argumentos este homem sentiu ainda achando que ia fazer um bom negócio foi até lá no Jardim Carioca para ver a bicicleta viu a bicicleta que não era do Dantas era de uma outra pessoa fez o pagamento aí de mil e quinhentos reais e aí quando foi pegar a bicicleta não existia bicicleta nenhuma o proprietário não estou vendo bicicleta nenhuma nossa bicicleta é minha tem o documento tem a nota fiscal nem sei quem é Dantas enfim caiu no golpe aí do Dantas que passou a lábia no rapaz e perdeu mil e quinhentos reais Ana são essas ocorrências policiais nós estamos aqui na porta do SIG serviço de investigações gerais aguardando aí o delegado né Cavanha para dar mais detalhes sobre os casos de dois corpos que foram encontrados na região ali da cascaleira para você que está chegando agora no RCN Notícias no sábado por volta das 17 horas e 50 minutos um corpo de um homem foi encontrado carbonizado ele havia a tatuagem descrito Elias então se você sabe a procedência se você conhece procura a delegacia porque ele não tinha documento nenhum este homem em menos de 24 horas um corpo de um outro homem de 39 a 40 anos foi encontrado também na cascaleiras com marcas de intervenções ambos estavam sem os documentos e agora o SIG segue aí à frente dos dois casos então Ana daqui a pouco a qualquer momento assim que o delegado do SIG chegar a gente pode acionar aí volto com você tá certo obrigado Israel pela tua participação linha aberta pra você já já a gente vai trazer então mais detalhes aí a respeito desses casos bárbaros que aconteceram aqui em Três Lagoas eu quero agradecer aqui a audiência do Fábio Santos que está em Paris acompanhando o RCN Notícias né Fábio ele diz bom dia Ana estou aqui em Paris ligado no programa um abraço a todos vocês aos ouvintes que triste essas cenas de violência em Três Lagoas obrigada viu Fábio pela audiência está longe mas aqui nós acompanhando o RCN Notícias o João Medina também está na audiência a Regina já mandou recadinho pra gente o Everaldo também no bairro Vila Nova obrigada pela sintonia o Abelzinho do fórum né Abel obrigada pela audiência já mandou recadinho pra gente aqui também a Adriana Oliveira também na sintonia quer participar do sorteio né Adriana a gente vai mandar o link pra você tá bom quem mais está aqui comigo o Nali já mandou recadinho a Lu na Fazenda Cassias obrigada viu Lu pela audiência o seu divino Teodoro né seu divino obrigada pela sintonia toda segunda-feira seu divino manda recadinho aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC pra dizer que está na audiência um abraço pro senhor pra esposa e pra toda a família tá bom seu divino o Almir Lopes também na sintonia o Fernando do Centro da Cidade muito obrigada a todos vocês e fique à vontade viu gente a Deonice também está na audiência né ela diz bom dia Ana não perco nenhum dia o seu programa obrigado Deonice pelo carinho pela audiência quem mais mandou recadinho pra gente a Maristela ela diz olha me chamo Maristela fala aqui do Novo Oeste bom dia Ana bom dia um abraço pra todos no Novo Oeste também na sintonia 7 e 11 gente domingo é dia de eleição né faltam 6 dias pra votação pra gente definir quem vai ser eleito né quais serão eleitos são 5 candidatos nesta eleição e olha só desde sábado agora gente passou a ser proibido tá deter ou prender salvo em flagrante de delito candidatos ou candidata tá a regra começa a valer para os eleitores a partir desta terça-feira agora dia 27 a partir de amanhã ninguém pode ser preso é claro que tem as suas exceções viu em flagrante e tal tem as suas exceções esta segunda hoje é o último dia para o registro no sistema de registro de pesquisas eleitorais tá pra definir essa questão de pesquisa de eleitor é o último dia pra registrar as pesquisas eleitorais e quinta-feira dia 29 é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão então quinta-feira termina a gente acaba a propaganda eleitoral no rádio e na tv tá também gente na quinta-feira é o último dia para a realização de comícios tá também de utilização de aparelhagem de sonorização fixa das 8 até as 24 horas com exceção do comício que pode ter o encerramento da campanha até duas horas a mais das 22 até as 24 horas na verdade e na quinta-feira também é o último dia para a realização de debate no rádio e na televisão tá então quinta-feira encerra-se a propaganda eleitoral até quinta pode até essa semana deve ser bem acirrada a gente tem visto inclusive aí aumentando um pouquinho o número de cabos eleitorais nas ruas principalmente na capital lá em Campo Grande está bem mais acirrado aí nas ruas do que aqui em Três Lagoas lá em Campo Grande teve até briga entre cabos eleitorais já pensou 7h14 agora 7h14min a gente fala agora sobre eleição só que eleição da feira central de Três Lagoas a associação dos feirantes de Três Lagoas a gente elegeu na semana passada o novo presidente tem novo presidente a feira central o Israel Espíndola conversou com o novo presidente e traz os detalhes pra gente agora pois é Ana você anunciou na semana passada da eleição para a presidência aqui da feira central de Três Lagoas e a gente conversa com o Alessandro que foi eleito aí com mais 63% de aprovação agora Alessandro quais são os desafios para a sua gestão olha os desafios é ampliar os serviços que a feira oferece hoje né nós temos aí alguns box ainda vazios nós pretendemos o mais rápido possível colocar esses box para funcionar trazendo novidades para a feira agora a feira também é um ponto turístico um ponto de comercialização que precisa de um cuidado de um olhar mais específico sim ela além desse atrativo turístico que ela é para a cidade ela tem também um cunho econômico né porque ela gera renda para nós feirantes ela gera renda para a cidade e ela também tem um cunho social nós temos famílias aqui que dependem exclusivamente do comércio que é feito aqui e assim e são produções próprias e muitas vezes essa produção não é suficiente para ganhar renda para a própria pessoa então assim nós temos que voltar os olhos também para essas pessoas pelo motivo pelo cunho social que ela tem né você toma posse em novembro qual que é o primeiro projeto que você já pretende colocar em prática o primeiro projeto nós estamos agora às vésperas da copa é colocar ali um telão na área da praça de alimentação para atrair mais clientes para cá agora mesmo em outubro nós já estamos fazendo um projeto que esse é muito importante que é a festa do dia das crianças que nós vamos ter que parque vamos ter a presença do Homem-Aranha vamos ter balão vamos ter sorteio de brinquedos vamos ter aqui pirulito balas para as crianças para atrair a comunidade como vai ser num feriado acredito eu que a feira vai funcionar durante todo o dia assim como foi no 7 de setembro tá certo Alessandra muito obrigado e parabéns aí pela eleição tá aí Ana então o novo presidente da feira que toma posse no mês de novembro volta aos estúdios tá certo Israel espíndola tá aí então em novembro né ele vai tomar posse foi eleito na semana passada e agora em novembro a nova associação eleita toma posse 7 horas e 16 minutos 7 e 16 a chapa eleita na verdade toma posse né 7 e 16 vamos no intervalinho daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o Felipe Tebte que é candidata a deputada estadual nas eleições este ano apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidro box rua João Carrato 1040 no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar a sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério Brasil no ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção promoção pix verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo canarinho compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento autopeças mercenova refrigás refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica 3 três lagoas solar pet pesca estoque materiais de construção leotintas mais um golaço de promoção do grupo RCN 7 e 19 agora 7 horas e 19 minutos de volta com o RCN Notícias e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Felipe Tepti empresário aqui de Três Lagos e candidato a deputado estadual nas eleições deste ano é o nosso entrevistado do dia para a gente falar um pouquinho das eleições né gente afinal de contas domingo é dia de eleição faltam apenas seis dias para o processo eleitoral para a gente escolher os nossos representantes Felipe Tepti eu quero agradecer a tua presença bom dia seja bem vindo ao RCN Notícias bom dia Ana eu que agradeço a sua oportunidade de estar aqui né e bom dia Três Lagos bom dia Mato Grosso do Sul Felipe você é candidato pelo PROS candidato a deputado estadual o porquê da decisão em disputar uma eleição neste ano olha Ana a política me acompanha praticamente desde a minha infância né tá no berço de casa a nossa política o meu tio sempre foi político e eu convivi vários momentos várias passagens com ele e despertou esse interesse em mim em ser candidato e aqui estou coloquei o meu nome e estou colocando também o meu nome à disposição dos translagoenses e dos matro-grossenses no sul sobrenome já disse tudo Tebbit né sobrinho sobrinho do Ramos Tebbit né primo da senadora Simone Tebbit né tem a família é da política e aí você colocou então pela primeira vez seu nome para concorrer a essa eleição como que está a campanha qual a avaliação que você faz Felipe olha eu estou fazendo uma campanha simples e bem objetiva eu estou pedindo o apoio de toda a minha família dos amigos né dos simpatizantes daqueles colegas que já vem há muitos anos me acompanhando tem um grupo que está junto comigo atuante e é uma campanha assim para colocar o meu nome a apreciação de Três Lagoas de Mato Grosso do Sul não tenho assim recursos né muito que foram investidos na campanha porque o próprio partido nos abandonou na reta final né não veio recurso nenhum do partido e estamos fazendo o nosso trabalho com os amigos com a família e com os nossos apoiadores o que aconteceu com o PROS por que que o PROS na reta final acabou abandonando seus candidatos e não liberando inclusive recursos bom o recurso que nós estávamos esperando era o FEFEC né o partido logo no no início houve uma disputa nacional com a presidência do partido quem estava lançando os candidatos foi um que a justiça removeu ele né nisso entrou um outro presidente nacional e com outros interesses com outros objetivos né e foi contra as ideias e os princípios do partido dos candidatos de Mato Grosso do Sul e outras regiões então isso inviabilizou praticamente os recursos que seriam destinados a nós candidatos aqui de Mato Grosso do Sul isso todos os candidatos ficaram sem apoio? todos os candidatos de Mato Grosso do Sul e outros estados que estavam contra as atitudes do presidente nacional não receberam nenhum tipo de recurso fica difícil fazer campanha assim né Felipe? por isso que nós estamos contando com a colaboração dos nossos amigos famílias e aqueles que conhecem a gente e conviveu certo período convive algum tempo com a gente vocês têm conseguido sair pra fora da cidade pra fazer campanha ou tá concentrado basicamente aqui em Três Lagoas? Bom, a minha campanha está concentrada basicamente em Três Lagoas mas hoje nós temos um recurso muito bom que são as redes sociais os grupos de WhatsApp a mídia que está fazendo com que a gente leve a nossa proposta a nossa candidatura aos outros municípios as outras cidades que estão aí hoje pra governo do estado o PROS não lançou o candidato? o PROS não lançou nenhum candidato a governo do estado simplesmente em Mato Grosso do Sul nós temos candidatos a deputado estadual e deputado federal isso dificulta mais uma eleição né sem ter candidato ao governo e pro governo do estado vocês estão apoiando quem o PROS apoia? o PROS a princípio deixou livre no governo do estado então os candidatos seguem as suas candidaturas pedindo voto pra quem ele simpatiza certo? no meu caso eu estou pedindo voto para o doutor André Putinelli quinze governador e pra presidência da república? pra presidência da república eu peço voto para o Bolsonaro vinte e dois você não apoia Simone sendo do mesmo parente? não, não, não não apoia não apoia Bolsonaro ficou a critério de cada um então ficou a critério ficou a livre escolha de cada candidato falar um pouquinho das suas propostas Felipe quais são as suas propostas aí de né pra essa eleição quais são as suas bandeiras veja bem Ana eu tenho que o político ele tem que apoiar tudo que é benéfico para a população seja a população da cidade seja a população do estado inteiro tudo que for de interesse pra população seja na área educacional seja na área de economia seja na área do agronegócio tudo que é benéfico para a população o candidato seja ele deputado estadual o deputado federal tem que trabalhar pra aprovar né aquele projeto aquela verba que é destinada a determinadas cidades eu eu para Felipe vou focar na área da saúde e parte de economia de que maneira que você acha que o deputado estadual pode contribuir nesses dois cenários bom na parte de de saúde na parte de de economia na saúde são projetos voltados à população que vão resguardar a sua saúde ou seja vão trabalhar uma saúde preventiva pra população né não deixar pra resolver tudo de última hora né a pessoa sente uma dor ela vai num posto de saúde né ela é atendida simplesmente pelo médico dá um remédio ali paliativo e resolve não vamos tratar isso daí vamos ter clínicas para que tratem essa pessoa para evitar que ela venha sofrer na área de economia na parte de economia nós temos que rever os nossos impostos os nossos tributos baixar um pouco a carga tributária que está pesando e onerando o comerciante eu sou comerciante também então eu sinto isso no bolso sabe então eu tenho que ter um projeto vamos fazer um estudo para viabilizar a baixa de tributos é o que eu pretendo fazer porque no caso você acredita que a Assembleia tem poder para isso e pode junto com o governo do Estado exatamente cabe a nós deputados estaduais e deputados federais projetos de lei você está entendendo que visam essa baixa de tributos Felipe Três Lagos neste ano lançou muitos candidatos ao todo são 28 candidatos contando com o suplente ao Senado Paulo Salomão não são muitos candidatos isso não dificulta a eleição de um Três Lagoense para chegar na Assembleia e também na Câmara Federal hoje nós não temos nenhum deputado estadual não temos nenhum deputado federal temos apenas a senadora Simone que agora concorre à presidência vamos ficar também sem um representante no Senado esse número elevado de candidatos não dificulta a eleição de um Três Lagoense? Ana veja bem eu concordo com você e entendo que faltou união eu acho que é muita vaidade e muitos interesses aí que inviabilizam essa posição de Três Lagoas fazer um candidato a deputado estadual e um candidato a deputado federal eu acho que Três Lagoas precisa se unir os grupos empresariais as entidades de classe precisa unir porque a união faz a força e lançar um, dois, três candidatos no máximo para que nós consigamos eleger um candidato Três Lagoas já teve há um tempo atrás dois ou três candidatos que se elegeram a deputada estadual já teve um deputado federal e há muito tempo como você disse mesmo nós estamos sem candidatos candidatos não deputados estaduais e deputados federais então precisamos para as próximas eleições a união das entidades de classes das entidades que representam determinados grupos e segmentos da sociedade para que se juntem se unem e lançam um, dois no máximo três candidatos para conseguir atingir o pleito pois a gente vê que Três Lagoas é uma cidade extremamente importante a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul é a cidade que lidera o ranking de exportações uma das cidades mais industrializadas do estado dispensa a gente falar da importância econômica de Três Lagoas no cenário estadual por outro lado a gente vê uma cidade da envergadura de Três Lagoas não ter nenhum representante isso é muito lamentável é o que você colocou existe muitas cada um pensando em si não tem uma união em Três Lagoas ou Felipe na sua avaliação na minha avaliação não eu vejo por esse lado você vê estamos com 28 candidatos não podia ser 6 não podia ser 5 né porque esse monte de candidato que não vai conseguir atingir um objetivo e mais uma vez Três Lagoas vai ficar sem um representante né na Assembleia e na Câmara Federal então tinha que haver mais união para isso daí Três Lagoas hoje tem um potencial muito grande conforme você falou também um potencial econômico Três Lagoas já está em crescimento há 10 anos atrás Três Lagoas vem crescendo e não está parando e a perspectiva é de mais crescimento então precisa ter um deputado estadual precisa ter um deputado federal que olhe por isso que vai abraçar e levar e contribuir para o crescimento de Três Lagoas na verdade Três Lagoas está sem está perdendo as suas lideranças né hoje não tem não temos mais lideranças é como eu disse antigamente nós tínhamos aí dois três deputados estaduais chegamos a ter um deputado federal hoje não temos mais então Três Lagoas está livre dos paraquedistas dos candidatos paraquedistas que venham aqui tirar ainda o voto daqueles candidatos que estão aqui isso tudo dificulta que um candidato da cidade consiga atingir o objetivo de ser um deputado estadual um deputado federal Felipe essa é a sua primeira eleição você mesmo está colocando aí a dificuldade que é a dificuldade que vai ser para eleger um Três Lagoense pode ser o primeiro passo para uma próxima eleição quem sabe uma eleição municipal com certeza estou fazendo um trabalho para tentar me eleger como deputado federal não conseguindo esse objetivo vamos disputar as eleições municipais para vereador vice-prefeito prefeito quem sabe né gosto da política está no sangue não vou parar né é o que nós falamos né Três Lagoas está perdendo as suas principais lideranças é preciso renovar essas lideranças ter mais lideranças a cidade precisa ter representantes e aqui a gente não faz campanha para ninguém apenas a gente analisa o cenário e fala da importância de Três Lagoas ter mais representantes e aí fica aí para cada ouvinte telespectador fazer essa análise né Felipe a gente quer agradecer pela tua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais Ana eu que agradeço essa oportunidade agradeço aos ouvintes de Três Lagoas Mato Grosso do Sul e peço que no dia 2 de outubro votem em Felipe Tebbit número 90909 para deputado estadual aqui está a verdadeira renovação na política meu muito obrigado a todos um bom dia uma boa semana obrigada Felipe hoje a gente conversou com Felipe Tebbit candidato a deputado estadual pelo PROS 7h32 agora já já a gente volta com mais informações apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidro box rua João Carrato 1040 já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá para cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa três lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade pvc hd a tv de três lagoas há 25 anos com você mc hd mc hd telefone 3522 0454 venha construir com a gente quem acreditou no pilas de cartagena já ganhou mais de 130 famílias assinaram o contrato com a caixa e conquistaram a sua casa própria as obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024 é a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento parcela da entrada é a partir de 399 reais mensais zero de sinal e documentação grátis quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel e o melhor o imóvel já valorizou envia o whatsapp 41991050041 Vilas de Cartagena TECOL 27 anos entregando obras no prazo sempre que alguém deixa de se vacinar uma brecha se abre para que sintomas de covid ou gripe se manifestem de forma grave para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam está na hora de fechar o ciclo de imunização compareça a uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação Governo de Mato Grosso do Sul No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Promoção Pix verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo canarinho Compram as empresas participantes preenchem seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Auto Peças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção verde e dinheirinho amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN RZN Notícias RZN Notícias 7h36 agora 7h36 minutos Vamos agora de informações de vagas de emprego Hoje é segunda-feira é dia da gente começar a semana bem informado sobre as oportunidades de emprego o Israel Espíndola chega agora com as vagas disponíveis para esta segunda-feira Israel Espíndola como que a gente começa a semana em termos de vagas de emprego bom dia pra você Bom dia Ana bom dia a todos pois é a gente começa aí essa semana a última semana do mês de setembro inclusive com várias oportunidades de emprego são 168 oportunidades então atenção você aí que está em busca de se recolocar no mercado de trabalho a casa do trabalhador aqui de Três Lagos está com 168 vagas é claro que a gente não vai falar todas elas mas vamos colocar algumas em destaques como auxiliar de cozinha 20 vagas auxiliar de limpeza 10 vagas encarregador do setor de concreto 1 vaga funileiro para veículos 1 vaga motorista carreteiro são 10 vagas então atenção você que tem aí a CNH categoria D ou E 10 vagas para motorista carreteiro motorista caminhão guincho pesado comum que 1 vaga oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 7 vagas e operador de empilhadeira 10 vagas como eu disse não são todas que a gente pode falar aqui mas assim algumas em destaque a casa do trabalhador fica na rua Munir Tomé número 86 agora para você conseguir o atendimento você precisa sim baixar o aplicativo Contrata Mais né MS Contrata Mais onde estão disponíveis aí todas essas vagas que estão sendo ofertadas nessa segunda-feira e você também faz o agendamento para concorrer a uma dessas oportunidades que eu citei ou outras a qual você busca aí recolocar no mercado de trabalho Ana 168 oportunidades então a gente começa na segunda-feira eu continuo aqui na porta do SIG né o Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil aguardando aí o doutor Cavanha para falar aí das mortes né de dois corpos que foram encontrados neste final de semana ali na região da Cascalheira volto com você Obrigada Isael 7h38 agora 7h38 e atenção os moradores da região do Jardim Maristela viu gente mutirão de limpeza vai estar nesta região nesta semana a partir de amanhã terça-feira até o dia 2 de outubro o mutirão de limpeza da Secretaria de Saúde de Três Lagoas vai estar nos bairros Maristela Flamboiã Sambambaia vai disponibilizar caçambas devidamente identificados aí para auxiliar os moradores no descarte correto de materiais e resíduos que possam servir de criadouro para o mosquito transmissor da dengue leishmaniosos chikungunha e também escorpiões o mutirão de limpeza é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas por meio do setor de endemias da Secretaria de Saúde a campanha passará por todos os bairros do município sendo que cada semana um ou mais bairros serão anunciados no intuito de unir forças com a população visando erradicar ao máximo a proliferação desses insetos reduzindo o número de casos de pessoas com dengue leishmaniosos de chikungunha entre outras doenças então gente de segunda terça-feira são instaladas as caçambas em pontos estratégicos após a colocação os moradores já poderão descartar todos os materiais permitidos da campanha atenção para o que é permitido gente não vale jogar qualquer lixo aí na caçamba é permitido serão aceitos aí nas caçambas pneus velhos embalagens e recipientes plásticos vasos pias tanques caixas d'água garrafas de vidro madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar os escorpiões o que é proibido gente não serão aceitos aí nas caçambas galhadas e folhagens de podas recentes móveis lixos domésticos entre outros esses materiais devem ser destinados ao buracão do jupiá e o lixo comum deve ser depositado para a coleta de lixo itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados lâmpadas animais mortos também não são permitidos nas caçambas gente atenção para o que pode e o que não pode ser depositado nas caçambas e atenção os moradores então da região do Flamboiã Maristela nesta semana o mutirão vai estar nesta região da cidade caçambas serão colocadas e vocês podem estar limpando o quintal verificando o que pode ser jogado colocado nas caçambas para ajudar na limpeza da cidade principalmente no combate a esses mosquitos transmissores dessas doenças lembrando viu gente que nós iniciamos a primavera é um período chuvoso e quente são ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor da dengue então vai chover essa semana tem previsão de chuva choveu já vai dá uma olhada no seu quintal verifique se não tem água acumulada vamos todos contribuir nos unirmos junto com o poder público para evitar mais casos de dengue 7h42 agora e por falar em saúde no sábado foi o dia de vacinação de vacina antirrábica aqui em Três Lagoas cães e gatos foram vacinados em 30 pontos da cidade sábado foi dia de levar a Mel o Gigante alguns dos pets que fazem parte da nossa família para receber a vacina antirrábica em Três Lagoas foram mais de 30 locais de vacinação e em muitos desses locais até fila se formou como notou o coordenador do CCZ Everton Otoni a expectativa nossa é muito grande a gente tem 30 postos de vacinação esparramado por toda a cidade e sempre tem uns que saem na frente na largada desde a manhã até o último minuto que termina às 16 horas tem local que é exemplar tem uma população canina maior tanto quanto felina então teve local agora que a fila estava enorme já de manhã que eu já passei no último sábado foram mais de 30 locais de vacinação antirrábica mas se você perdeu a oportunidade pode procurar o CCZ ou o Castramóvel a campanha é destinada para animais a partir de 3 meses de idade vale lembrar que a vacinação é para prevenção como afirma o coordenador do CCZ a principal causa de tudo isso é imunizar o animal fazer uma prevenção a raiva é uma zoonose para quem ainda não conhece é uma coisa que pode ser transmitida tanto do animal para o ser humano e vice-versa então é uma é uma profilaxia essa vacinação é uma prevenção para garantir e trazer tranquilidade a saúde pública no geral da nossa cidade do nosso município a Joyce precisou montar uma logística para trazer seus animaizinhos mas ela garante que muito além da saúde é uma questão de responsabilidade ele é mais um membro da nossa família e tem essa importância com a saúde pensando num todo e é importante por conta da responsabilidade até por conta do pet se a gente cuida de nós nós temos que cuidar deles também a raiva é uma doença infecciosa aguda viral que pode ser transmitida para os seres humanos a vacina é o único meio de evitar a transmissão neste ponto no Jardim Maristela a procura foi grande e a população atendeu o chamado do Centro de Controle de Zoonoses Sandra eu vi que você veio com a família toda hoje tem mais qual que é a importância de trazer cuidar do cachorrinho independente de raça é o cuidado por causa das crianças que amam os cachorros e acaba sendo mais um membro da família existe muito independente de raça ou não a responsabilidade com o animal também tem que trazer para vacinar tem tem que trazer para vacinar você sempre está cuidando da saúde dele? é mais ou menos sempre quando eu posso e agora a vacina está certa? tá é a primeira vacina dela olha gente apesar do ter tido dia D no sábado vocês podem levar ao longo da semana também os animais para tomar a vacina no CCZ o centro de controle de zoonoses oferece semanalmente todos os dias a vacina também basta vocês levarem lá o dia D é para facilitar mas quem não pôde levar no dia D pode comparecer ao CCZ que fica na rua Egiditomé indo para o Jupiá 7h45 daqui a pouquinho a gente volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Vidro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva qualidade a sério no ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho comprem as empresas participantes preenchem seu cupom virtual e concorra mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão atendimento autopeças mercenova refrigás refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica três três lagoas solar pet pesca estoque materiais de construção leodintas mais um golaço de promoção do grupo RCN 7h48 agora 7h48 minutos gente e no sábado profissionais de educação física de Três Lagoas e da região participaram do primeiro curso de capacitação em atendimento pré-hospitalar o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto no último sábado professores de educação física retornaram para a sala de aula na verdade para o auditório do SESC Senat o motivo aprender técnicas do APH sigla de atendimento pré-hospitalar o objetivo é capacitar os profissionais para todo tipo de acidente que possa acontecer dentro de uma escola ou academia e seguindo a lei federal 13.722 de outubro de 2018 o objetivo do conselho foi proteger a sociedade levando em consideração uma lei federal que existe que é a lei Lucas que ela obriga que todo professor da rede pública privada da educação básica ele tem esse treinamento essa capacitação em primeiros socorros a lei Lucas foi criada por conta de um menininho de 8 anos que morreu em uma escola engasgado com uma salsicha e nenhum professor conseguia fazer conseguiu fazer o procedimento para salvar essa criança então essa lei foi criada e o conselho pensando nisso está levando essa capacitação esse curso para todo o estado capacitando e reciclando os profissionais de educação física nesse primeiro socorro e atendimento pré-hospitalar é de suma importância que este profissional que está na academia ou na sala de aula tenha este conhecimento e essa capacitação no dia 15 de setembro em Campo Grande uma professora de educação física de 40 anos salvou um menino de 8 anos que havia se engasgado com duas moedas isso aí salva vidas recentemente agora em Campo Grande há 15 dias atrás uma professora Paula Fernanda profissional de educação física salvou uma criança inclusive com a mesma idade do Lucas uma criança de 8 anos engasgada com a moeda agora recente e é porque ela tem esse conhecimento essa capacitação essa capacitação salva vidas os professores receberam as informações e as técnicas dos militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros para o sargento Alessandro Santos o professor se torna a primeira autoridade dentro de uma sala de aula onde a demanda de acidentes tem acontecido com frequência sim, é de extrema importância a gente tem observado que a demanda de acidentes em escolas em academias elas acontecem então o profissional estando treinado para um tipo de acontecimento desse ele pode dar um primeiro suporte para uma vítima que ali esteja necessitando a gente treina mas espera que as pessoas não necessitem utilizar o conhecimento mas se caso acontecer um imprevisto elas tenham essa noção essa capacidade de estar direcionando um primeiro atendimento que para a gente é muito importante No curso de APH Atendimento Pré-Hospitalar os profissionais de educação física tiveram conhecimento de técnicas teóricas e práticas Para o professor Edgar Valentim a capacitação foi excelente pois agora ele sabe como proceder até a chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiros É para dar os primeiros atendimentos na verdade até o SAMU chegar o primeiro pessoal chegar de atendimento a gente tem que dar o suporte na verdade a gente tem que saber ter o conhecimento naquele exato momento de como agir porque senão a gente fica nervoso a gente não acaba fazendo nada a gente tem que saber sim porque a gente tem que manter a calma e além de tudo que nem eles estão ensinando aqui a gente prepara o ambiente para ele chegar Agora são 7h51 7h51min é hora da gente saber os destaques do programa CBN Campo Grande gente daqui a pouquinho depois do RCN Notícias pela TVC tem o CBN Campo Grande e o Bruno Nascimento chega agora com os destaques do programa de hoje Bruno Olá muito bom dia bom dia a todos acompanha agora os destaques do jornal CBN Campo Grande o mercado imobiliário em Mato Grosso do Sul segue em crescimento setembro é o mês de prevenção ao suicídio vamos acompanhar reportagens especiais sobre o tema trabalhadores do hospital universitário Maria Aparecida Pedro Sinha em Campo Grande entram em greve nesta segunda-feira tudo isso e muito mais a partir das 8h da manhã Obrigada Bruno então daqui a pouquinho a partir das 8h na TVC quem fica pela TVC vai ficar na companhia da Dani West ou de toda a equipe do CBN Campo Grande com informações de todo o estado e da capital quem fica pela cultura vai ficar na companhia do Antônio Luiz com o programa Bom Dia Cultura 7h52 agora gente na semana passada nós falamos aí que o tempo está voando falamos de venda de panetone já o comércio se preparando para vender panetone mas sabe já o que está sendo comercializado nas livrarias nas lojas são as agendas gente já agendas 2023 a Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto Elas já dividem espaço com cadernos canetas e pastas as agendas 2023 vem ganhando espaço nas vitrines de lojas de variedades e das papelarias de Três Lagos seria um sinal de que o ano está voando ou de que é planejar o segredo da organização com estampas na capa ou de tom pastel de personagens da Disney cor de rosa choque mais delicadas mais sóbrias e até neon opções é o que não faltam nessa papelaria segundo o proprietário Sandro Camargo 4 mil agendas devem compor a vitrina até o final do ano é isso aí as indústrias fazem essa fomentação para que eles tenham termômetro de quanto vão vender então eles começam as agendas começaram a chegar para mim eu comprei agendas e já em março e abril tá entendendo aí eles começaram a entregar para nós em junho, julho e tá vindo eu compro das três maiores indústrias do Brasil nesta papelaria de Três Lagoas a antecipação começa no primeiro semestre do ano é entre março e abril que o estabelecimento inicia as tratativas direto com a indústria em julho começam a chegar as primeiras remessas das agendas e em agosto elas vêm para a vitrine e já começam a aguçar o interesse do consumidor eu já escolhi a minha cor de rosa minha cor favorita que é tão bom para eles quanto para nós porque nós temos tempo de colocar ela a amostra porque inclusive eu fiz uma queima e deu tudo certo na agenda 22 entendeu porque está chegando já chegou já tem várias agendas 23 já aqui ainda tem consumidor comprando de 2022 tem existe existe porque são pessoas que tem muitos agendados que já acabou aquela agenda tem que pegar outra entendeu então existe existe já está comprando nós já fizemos a primeira compra como eu disse para você quando chegou em junho eu já fiz a outra compra agora no meio de agosto que está chegando já chegou acho que se não me engano chegou ontem que foi para o estoque a gente vai colocar preço tudo e as vendas graças a Deus ótimo 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 se a meta de 2022 ainda não foi concluída ainda dá tempo né é incrível como que o tempo está voando você também fica assustado com a velocidade sim com certeza fico mesmo o ano passou e o que você fez trabalhando mas tirou do papel alguma meta algum plano que tinha sim sim investimento estou investindo aí essa é a meta para esse ano e estou cumprindo graças a Deus está passando rápido né ultimamente o tempo está voando a gente não tem prazo para nada mais fica na correria do dia a dia quando você é assusta já está chegando no final de ano o ano vai acabar e o que você fez em 2022 estou tentando fazer ainda estamos correndo atrás para fazer ainda passou tão rápido que não deu prazo fazer nada planejou mas executou essa é a verdade dizer que foi por falta de planejamento é que não pode tem agenda de todas as cores tamanhos e formatos as faixas de preços também variam as mais em conta saem a menos de 20 reais mas tem a agenda mais salgada custando até 110 reais transferir da mente para o papel é fundamental segundo a psicóloga Caroline Ferraz então quando uma meta ela é fora da nossa realidade ela exige muitas mudanças de uma vez é muito provável que nós não consigamos fazer todas elas então eu sempre gosto de propor duas perguntinhas a primeira dentro da minha vida hoje é possível eu alcançar isso? muitas vezes ela entra como uma meta porque hoje você não está conseguindo alcançar então muitas vezes essa pergunta vai ser não mas a gente vai observar quais são os comportamentos que eu preciso mudar para que essa meta aconteça a psicóloga ainda orienta que antes de vislumbrar uma grande meta para o próximo ano é importante ter conhecimento das pequenas e diárias metas para que ao final se alcance essa tal conquista é isso aí gente 2023 já está ó batendo na porta hein eita passou rápido esse ano hein que um dia já é natal né a gente já está encerrando setembro já está acabando já né setembro já está indo está dando adeus já essa semana dá adeus setembro esse mês voou também voou também é verdade caramba olha outubro novembro de dezembro três meses já estamos aí há três meses já do fim do ano já é e domingo é eleição gente já está pensando inclusive no meu presente de natal né é você já comprou ah tudo bem tá bom só tem 11 sobrinhos já tem a ajuda do Saraiva agora já tem 11 sobrinhos para dar a presença só isso mas Antônio Luiz adora lá porque é hora da gente falar aí quem foi o contemplado a contemplada quem vai para a final na verdade para concorrer a 500 reais na próxima sexta-feira Antônio Luiz vamos lá ó final do telefone oitenta e três trinta e cinco é da Vila Verde atenção Carla Vereda da Silva parabéns olha só Carla Vereda da Silva da Vila Verde vai para a final viu Carla vai concorrer a 500 reais sexta-feira boa sorte para você viu e bora participar gente 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC você manda um oi um bom dia você vai receber um link vai colocar o nome data de nascimento a senha Rio Piscinas é a senha aqui do RCN Notícias e você já vai estar concorrendo a 500 reais o sorteio acontece toda sexta-feira meio dia no TVC agora sexta agora vai ter mais sorteio ao longo da semana a gente vai fazendo um sorteio pré sorteio no final do RCN Notícias 7h59 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação para você que esteve conosco até agora a gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você um ótimo início de semana que seja uma semana abençoada uma semana produtiva cheia de coisas boas na sua vida até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado